Armazém de Minas Mix, tudo a pronta entrega para decorar ainda no final de ano a sua casa e tem até lançamento. Olha que belo sofá. Lindo, né? Esse é um sofá Ilha elétrico, a Dilso. Dá uma olhada. Ele tem um design sustentável, superfície lavável e um recurso especial que facilita a remoção de manchas e sujeiras. Que bacana. Uma fabricação alemã com muita qualidade, ou seja, qualidade Armazém de Minas. Vamos lá? Quer saber mais? É só entrar em contato. Sem contar que tem a loja inteira aqui forrada de ofertas. Vamos para mais ofertas? Bora! Ó, a loja tá linda, Rosi. Tua casa pode ficar linda até o final do ano. Vem pra cá e faz a melhor compra. Inclusive, sofá em couro tem conjunto, tem dois, três lugares. Vamos falar de dois lugares. Couro legítimo, espuma de alta densidade por 12 vezes de R$ 249, você pode ter essa linda peça na sua casa. Sofá de couro, dois lugares. E daí você tem outras cores, consulte vendedores e uma infinidade de modelos sofá em couro, tá bom? Agora, ó, vou chegar aí, Rosi. Chegou a hora do churrasco. Vamos, olha, na varanda você tem uma bebida. Ou então aqui a churrasqueira elétrica. Tem a gaveta, me fala desse carrinho. Por 12 vezes de R$ 99, você pode ter essa peça na sua casa. Gente, é pronta a entrega, tá? Super prática, tá bom? Aí, olha, vai receber visita em casa também, vai dormir, tem um sofá que vira cama, amostou. Dois metros e vinte e quatro, retrátil, sem caixa atrás, vira uma cama, assento com espuma, D-28 Soft, por R$ 2,990 a vista. Ou, se você preferir, 12 vezes de R$ 299, dá tempo de decorar sua casa até o final. Dona, é a pronta a entrega. Vamos falar agora de um conjunto. Mesa Laís, um metro e dezessete por noventa, mais as quatro cadeiras séfora, base em Jequitibá. Gente, por 12 vezes de R$ 297, você pode ter essa peça na sua casa. Agora, um outro conjunto que vem chegando pra você, que também tá incrível, olha só. Mesa Paris, com as quatro cadeiras, por apenas R$ 1.990 a vista, ou 12 vezes de R$ 199. Agora, quer marcar um golaço na copa? Segura aí, olha aí que bacana. É eu comprar esse sofá pra assistir. Fá, fofão, olha só, R$ 2,10 por 12 vezes de R$ 199, gente. 12 vezes de R$ 199, R$ 2,10. Lindo, retrato reclinável, pronto. É isso aí, te esparramo aí, fica torcendo pro Brasil. Agora, teu sonho é um Natuzi, belo, um sofá italiano, olha. Sofá em couro legítimo elétrico, bivolt, acionamento via touchscreen, mecanismo mais rápido no mercado, assistência vitalícia, um sofá estiloso. Dá uma olhada nessa peça, Adilson. Vale a pena vir aqui na loja conferir e comprar, viu? E é o melhor preço, estacionamento na porta, de domingo a domingo, só falta o endereço. Rua Francisco Marengo 237, no Tatuapé, do ladinho do metrô Carrão. Gente, corre pra cá porque eu tenho pronta a entrega. Vem pro seu Natal ficar, olha, repleto de coisas lindas na sua casa. E mais um recadinho, se você quer uma peça sob medida, tem uma ideia, trabalha há muitos anos também com madeira e demolição. Há mais de 20 anos. Então você vai fazer um óleo sob medida pra você, você é arquiteto, venha conhecer, fazer uma parceria bacana, porque armazém de Minas Mix arrebenta, né? Qualidade é aqui! Aproveite.